Ei, salve nação, beleza? Rinas aqui, e o negócio é o seguinte, guys, eu vim hoje aqui bater um papo, trocar uma ideia, coisa rápida, nada muito demorado, vai ser uma coisa mais informativa. O negócio é o seguinte, guys, o ano passado pra mim foi um ano bem, bem complicado, quem acompanha sabe que foi um ano bem difícil pra mim. Começou lá em janeiro, quando eu não conseguia mais jogar jogos de terceira pessoa, não entendi o motivo, o que que é que tava fazendo eu sentir ânsia de vômito, o que que tava fazendo eu sentir tontura, e com o passar do tempo eu descobri que era a falta dos óculos, né cara? Graças a Deus era somente isso, somente né, porque poderia ser uma coisa mais grave, mas graças a Deus era somente a falta dos óculos, foi resolvido. O que que aconteceu? Eu tinha em mente na época de vender o Playstation 5 e vender o Xbox Series X, comprar minha placa de vídeo, colocar meu PC e ficar despreocupado, afinal de contas eu trabalho diretamente com lives, né, então eu poderia ficar de alguma maneira totalmente despreocupado com isso. Porém, coisas foram acontecendo, como eu não conseguia mais jogar jogos de terceira pessoa lá no começo do ano, janeiro, fevereiro e março, a galera que me assistia foi diminuindo, normal, afinal de contas eu estava jogando o COD, né, um jogo totalmente diferente, mas eu conseguia jogar, era um dos únicos jogos que eu conseguia jogar, todos os outros me faziam sentir uma tontura. Beleza, consegui graças a Deus vender o Playstation 5, fui lá, fiz meu óculos, paguei as contas que ficaram atrasadas, pois a galera deixou de me acompanhar automaticamente, a galera deixa de ser sub, a galera deixa de fazer doações, e no geral, isso daí vai, a renda do canal diminuiu muito, janeiro, fevereiro, março, e abril, né, e eu consegui pagar todas as minhas contas com graças ao Playstation 5, a venda dele. Beleza, passaram-se um pouco o tempo, eu tive um problema de estômago, onde eu tive que pagar exames particulares, porque é muito difícil, aí, eu paguei exames particulares, tudo, dívidas, 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 e mais dívidas foram vindo, e eu fazia pouca live, porque eu sentia muita dor, a dor não deixa eu trabalhar, queira bem, queira mal, todo mundo sabe que trabalhar com dor é quase impossível, mas mesmo assim, eu ainda conseguia fazer uma coisa ou outra, e graças a Deus, eu consegui vender o Xbox Series X, assim, eu consegui também pagar todas as dívidas, tudo que estava, o que eu estava devendo, a respeito de cartão, a respeito de exames, tudo, eu consegui pagar, porém, eu pagando tudo isso, todo mundo sabe que eu não consegui comprar a minha placa de vídeo, mas, graças a Deus, o Plínio, todo mundo que me acompanha já conhece o Plínio, o Plínio é um cara muito gente boa, ele é um cara fora da curva no meu canal, eu não tenho medo de falar isso, que todo mundo sabe, o Plínio, ele sempre contribuiu com o canal, ele sempre me ajudou, então eu acho que ninguém aqui vai se ofender se eu falar dele, mas ele foi lá e me deu de presente, vocês podem ver que está ali em cima, a placa de vídeo que eu tanto queria, a RX 7900 XTX, veio através dele, mas veio depois também de um outro problema que eu tive, e eu fiz até um vídeo relatando que eu estava com pneumonia, e essa pneumonia se agravou, essa pneumonia, ela foi piorando, aonde deu água no pulmão, e eu acabei ficando internado um mês de agosto praticamente inteiro, praticamente todo, eu fiquei 20 dias internado, e eu tive que fazer uma cirurgia para retirada de água no pulmão, cara, foi tipo assim, incrível, o ano passado para mim, foi um ano assim de curas e glórias, porque só Deus mesmo para poder ter me ajudado nisso, aqui em Osasco eu não consegui ser atendido, eu fui internado, motivos a gente não sabe, deve ser algum motivo administrativo, que impede com que a pessoa tenha sua vida salva, e eu corri para Barueri, eu saí daqui de Osasco, saí correndo para Barueri, onde eu fui muito bem recebido, fui muito bem atendido, 100% fiquei no hospital, eu passei por um pronto-socorro, aonde tinha tudo, gente, é sério, eu fiquei impressionado, tinha absolutamente tudo, tudo, tinha tomografia, tinha radiografia, cara, tinha tudo que vocês possam imaginar, tinha naquele hospital, pronto-atendimento, um pronto-atendimento que tinha absolutamente tudo, aí, dali, eu fui transferido para um outro hospital, onde eu fui internado, né, eu fiquei na UTI, eu fiquei entubado um dia inteiro, praticamente, né, numa madrugada todinha eu fiquei entubado, porque eu não conseguia respirar, e a única maneira é eles me sedarem e fazer com que eu respirasse, sem sentir absolutamente nenhum tipo de dor, então foi a maneira que eles fizeram, eu fiquei entubado e, enfim, tive o internamento, a internação, né, fiquei internado esse tempo todo, fiz a cirurgia, hoje, graças a Deus, saí no dia 2 de setembro de lá, então, quer dizer, eu entrei logo ali no dia 16, mais ou menos, de agosto, e saí no dia 2 de setembro, realmente o mês todo, né, no hospital, e hoje estou aqui, firme, forte, valente, agora, como que vai, né, cara, como que foi, assim, esse foi meu ano de 2023, tá, gente, sou muito grato a Deus por ter passado por tudo isso, porque eu passei por tudo isso e tô aqui, né, firme, forte, valente, feliz e contente, igual prego na areia, como eu sempre tenho que dizer, agora, como que vai ser o ano de 2024? 2024, esse começo de ano, pra mim, eu ainda não comecei a trabalhar, pode-se dizer, ainda não comecei, porque eu estou reformulando um monte de coisas aqui, pra quem não sabe, eu comecei a fazer conteúdo no TikTok, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aí, pra quem quiser acompanhar eu pelo TikTok, por quê? Por que que eu vou fazer lives no TikTok? Eu gosto de jogar COD, gente, COD, COD, Call of Duty, Eu gosto de jogar Warzone, o modo ressurgência, enfim, eu gosto de jogar com o pessoal, porém, não é o nicho exato do meu canal, meu canal, ele tem um nicho, ele foi classificado tanto no YouTube, na Twitch, como pela galera que me acompanha, eu tenho um nicho a seguir, tipo, é como se eu saísse de uma churrascaria de carnes vermelhas e gordurosas pra uma churrascaria vegana, sabe, tipo, mudar totalmente. E eu sei que tem muita gente, passou uma moto aqui agora, mas não tem problema, eu sei que tem muita gente que não gosta do COD. Aí eu fiquei pensando aqui, e o que que é que eu vou fazer? De lives agora, aqui no YouTube, na Twitch, é de terça a domingo. Acabou. Partiu das 15h30, de terça a domingo. Essa vai ser o horário das lives. E não, de que hora que a live vai acabar? Cara, não tem um horário certo de fim de live. Tipo, a live vai acabar 10h. Às vezes pode acabar, começar 3h30 e acabar 5h, como pode acabar 3h da manhã. Quem vai decidir é o momento, é a situação, é o envolvimento da live. De terça a domingo, a partir das 15h30. Toda segunda-feira, isso vai ser no YouTube, tá? De terça a domingo. YouTube, Twitch e no TikTok. Porém, o TikTok, ele vai ganhar segunda-feira como live. Eu não vou fazer live na Twitch nem no YouTube. Só que na segunda-feira eu estarei fazendo live no TikTok. Por quê? Porque eu vou estar jogando o COD. Assim, como é início de canal, lá eu vou poder estar jogando de tudo. Não tem problema, não vai ter um nicho exato. Vocês estão entendendo? Eu vou trabalhar dentro desse contexto. Então, assim, na segunda-feira, você aqui do YouTube, você da Twitch, vocês não vão me ver jogando COD praticamente, vamos dizer assim, nunca mais. Eu vou deixar exclusivamente para jogar no TikTok nas segundas-feiras. Beleza? Deu para entender? Segunda-feira, só live no TikTok. Vai ser COD. Eu sei que a grande maioria não curte. Mas tem pessoas lá no TikTok, tem público para isso, então eu vou estar apostando isso lá também. Eu faço live nas três plataformas, só que na segunda vai ser somente TikTok. Beleza? Como que vai ser daqui para frente agora? Cara, tem muito jogo que eu pretendo jogar. Eu tenho o Diablo 4 que eu pretendo jogar. Pretendo não, que eu vou jogar, tá? Diablo 4 vai ter o The Witcher, eu vou começar ele, vou até o final, graças a Deus. Vou fazer o Cyberpunk. Cara, tem uma pancada de jogo, minha biblioteca está porrada de jogos. Tem Blasphemous, tem o Grimmie, tem o, eu acho que é Holland Knight, que é assim que pode falar o nome. Tem o Salt of Sanctuary, tem o 2 dele, que é o Salt of alguma coisa, eu não lembro o nome. Agora, se alguém puder lembrar aí, deixa num comentário, tá? São outros jogos que estão vindo. Vou rejogar Starfield, vou jogar novamente Lord of the Fallen, vou jogar o Death Cell, Ender Lilies. Dave McRysink, vou rejogar. Então assim, vai ter uma pancada de jogo que eu vou rejogar. E algumas coisas que eu vou ganhando, eu vou jogando também. Joguei o Uncharted recentemente, gostei demais do jogo. Pretendo jogá-lo mais uma vez, porque o jogo é bacana. Então, vai ser mais ou menos isso. Vou continuar jogando os jogos da série Souls. Inclusive, hoje estarei jogando DS3 Co-op. Isso, no PC. E lembrando a todos, eu não jogo mais nos consoles. Falando nisso, eu vou fazer um vídeo falando porque eu não jogo mais nos consoles em outro vídeo, pra esse vídeo não ficar tão grande. Esse vídeo já passou do que era a proposta dele. Mas é mais ou menos isso, beleza, nação? Espero que vocês tenham entendido. Segunda-feira, live somente no TikTok e COD. Você que não gosta de COD, maravilha. Eu não vou estragar. Eu não vou fazer com que o meu canal perca a indicação por conta de um jogo. Porque eu estou jogando DS3 e tem 50 pessoas me assistindo. Estou jogando COD e tem 10. Aí o algoritmo fica assim. Merda, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Então, pra evitar esse tipo de problema, segunda-feira, somente TikTok. Fechou? Você que joga COD comigo, somente TikTok. Vai lá no TikTok, assiste a gente por lá, celular, PC, tanto faz. Assiste nós lá e nós vamos continuar jogando o COD. Tranquilo? De terça a domingo, TikTok, YouTube e Twitch. Fechou, nação? É isso. Eu acho que é só isso mesmo. Não tem muito o que dizer. Muitíssimo obrigado. Lembrando você, deixa o like. E se você conhece alguém que me acompanha e, pô, o Rinaldon fez um vídeo, manda lá pra ele lá nos grupos de WhatsApp. Os grupos que vocês tiverem aí, deixa um comentário bonitinho, legalzinho. O que vocês acham dessa ideia? Se vocês tiverem outras ideias, por favor, estou aberto a sugestões. Podem mandar quantas ideias vocês quiserem. Beleza? Tamo junto. É nóis. Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Adoro vocês. Beijo. Falou. Fui, nação. Abraço e tchau, tchau, meus queridos. Tchau, tchau, tchau.